e aí meu povo estamos de volta mais um vídeo aqui do canal gente eu acabei de acordar o dia estava dando uma geralzinha aqui na minha casa meu quartinho quando tiver tudo prontinho vou fazer a tour pelo apartamento que eu sei que vocês estão querendo tá mas antes de começar o vídeo de hoje eu quero saber quem já chegou deixando o like aqui embaixo porque é inscrito de qualidade vocês já sabem que chega no like né deixou o like beleza então vamos trocar uma ideia aqui eu tava aqui arrumando minhas coisas aí eu achei isso aqui ó lembram disso que eu usei isso pra troar o meu priminho meu irmão tal que o que sangue falso só que é sangue falso o que foi desculpa desculpa e o meu irmão ainda tá dormindo porque hoje é sábado ele ainda tá lá dormindo passou a noite inteira jogando videogame eu fui lá tentar acordar ele não acorda de jeito nenhum eu tô irritada com ele então eu vou fazer eu vou troar o meu irmão resolvi troar o meu irmão como eu vou troar ele com esse sangue falso que a hora que ele acordar eu vou fingir que eu tô tossindo sangue vou falar para ele que eu não tô muito bem tal etc vamos ver qual vai ser a reação dele se ele vai ficar desesperado o que que vai acontecer um dia acordou vem aqui pra te acordar tudo bem gravando aqui para o canal da oi 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 estou gravando canal não dente me ajuda a pensar alguma coisa por numa o que que você quer pensa nossa você vem aqui quem dá a não caramba não é sério o manual já tomar o que fez dar meu quarto verão manda na maior eu tô passando mal desde manhã eu tô passando mal desde manhã mano eu vim aqui pra te acordar e você já tava acordado. E o conteúdo pro meu canal? Como é que fica? Vamos acordar! Vamos acordar! Ô, mano, na moral, eu tô zoada. Hoje acordei muito zoada, velho. Não é de comida, não sei, mano. Gente, vê se a nossa casa não tá ficando uma casa digna de youtuber. Olha a nossa sala. A gente tem aqui uma ring light, né? Esse aqui é o nosso espaço que a gente vai usar pra gravar mais. Eu não sei se eu já mostrei pra vocês, mas tem uma parte bem interessante daqui, que é o nosso escritório. Olha que bonitinho o nosso escritório, nossa cadeirinha gamer. Olha só que isso aqui é a minha placa de um milhão! A Sandy tá aqui também. A Sandy e o Júnior. Isso aqui foi um presente de amigo secreto. Tipo... Aqueles amigos bandidos, ladrão, sei lá como é que fala, que é de se zoar. Então, foi isso. Aí me zoaram com isso aqui. Parabéns, mamãe. Não que eu estivesse grávida, mas eles ficavam me zoando, falando que eu tava grávida. Por conta de uma longa história, mas... Mas enfim, ganhei isso aqui. E, mano, olha isso que da hora. Isso aqui é um... Isso aqui é um monte de bala do Harry Potter. De sabores. Aí tem bala de vômito. Bala de cera de ouvido. Bala de caquinha de nariz. Bala de minhoca. Se vocês poderiam me deixar ideias pra eu fazer algum vídeo com essas balas do Harry Potter. Que eu ganhei, eu nunca abri, tá aqui. Aí eu falei, ah, vou deixar aqui. Eu já cheguei a experimentar que eu tinha ganhado duas dessa caixa. Falei, não, mas uma eu vou fazer algum vídeo com essa uma. Me deem ideias, tá? Comenta aqui nos comentários. E as caixinhas de iPhone. Nossas GoPros aqui. Isso aqui é um troféu. Não sei do que que é esse troféu do meu irmão, mas é um troféu. Olha só, Brenda. Está aqui também. Quem disse que ela não veio, gente? Ela não veio. Olha que linda. A placa de 100 mil do meu irmão. A minha plaquinha de 100 mil aqui. Só que foi uma placa que o meu irmão ganhou do vereador de São Paulo. Em comemoração a um milhão de inscritos dele. Isso aqui foi presente de fã. Olha que fofo. Inscrito de qualidade já chega no like. Eu amo, gente. Ganhar presente de fã. Mas olha isso aqui que da hora que eu tenho. Isso tudo aqui é credencial de festa e evento. Ó. Um monte de festa e evento que eu já fui, que eu considero muito legal. Eu vou pendurando aqui. Eu tenho passe livre no Hopi Hari, tá? Isso aqui, sempre que eu quiser ir no Hopi Hari, é só entrar com isso aqui que eu entro. Isso aqui de quando a gente foi na BGS. Ai, eu tenho mais coisa de carnaval. E não é só um, tenho dois. Tá, e uma coisa que eu não sei por que a gente tem isso. Ai, isso aqui, gente, arrepia. A gente tem mais uns enfeites aqui, mais um troféu, que eu não sei do que, de onde veio. O que come e por que, ainda mais, porque tem uma chuteira aqui. Se tem uma coisa que o meu irmão não faz nessa vida, é jogar futebol, né? Simplesmente não sei por que. Você conhece os 10 maiores mistérios do mundo? Bom, o senhor, meu irmão, está tomando banho. E eu aqui sigo de pijama, bem plena. Pensei que eu tô desanimada, né? Porque assim, eu não vou tomar banho, e trocar de roupa, etc. E aí, eu já vou ficar preparada aqui. O que eu vou fazer? Eu tenho que esconder isso em algum lugar. Eu acho que eu vou ficar aqui pela cozinha, porque aqui é o lugar mais fácil. E aí, aqui tem um guardanapo. Tá vendo? O que eu vou fazer? Vou deixar um guardanapo já preparado com sangue. Eu vou deixar aqui. Essa bagulha é muito. Olha isso, né? Olha isso! Eu vou deixar isso, Ju, dentro do lixo. Vou deixar isso aqui dentro do lixo. E aí, o outro eu vou cuspir. Vou colocar na boca. Será que pode botar isso na boca? Acho que deve poder, né? E morreu. Ai, gente. Isso que eu gosto muito ruim. Como é que eu vou ficar com isso na boca? Você tira o lixo daqui e não coloca o plastiquinho de novo? Tá mesmo. Credo. Saiu da tua boca, é isso? Para, 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 mano. Mano, o que é isso? Você vai... Mano, vai ter que ir no hospital. Nossa, mano. Você vai ter que ir no hospital. Mano. Vai ter que ir no hospital. Tô mal, mano. Por que eu tô tossindo? Calma, calma. Você... Sei nada, mano. Por que eu tô tossindo? Não sei, Helio. Vou ligar pra mano. Para. Para, para. Vamos pro hospital. Vamos pegar esse negócio. Mano, para. Para, 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 para. Vinícius. Vinícius. Assim, mamãe, no céu tem pão. Para, 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 ó, 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 vira pro lado. Você tá... Tem que levantar. Olha aqui. Olha aqui. Tem força pra levantar? Tem? Caiu a pressão? 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 Não sei, foi. Vai levantar. Vai levantar. Muito apanhado! Ai, mano! Me ajuda! Não há nem mim, não há nem mim! Me ajuda ela com cá! Nossa, mano! Nossa, mano! Isso aqui tem gosto ruim! Nossa, velho! Gente! Olha isso! Patrolado! Mano, eu coloquei a máscara! Eu me segurei pra ver! Ainda bem que eu tava de olho fechado! A hora que eu vi a máscara, gente, eu não aguentei! Eu comecei a rir! Trolado! Mas tava preocupado comigo em primeiro número! Ai, e agora? Será que isso vai sair da minha boca? Nossa, eu não tomara aqui, não! Trolado! O que que você botou a máscara? Lógico, Rosa! Vai que você tá confundindo! Eu jamais brincaria com isso, tá? A ideia foi vomitar sangue, tossir, sei lá! Eu não sei, velho! Mas você não imagina, né, velho? Nossa, velho! Eu coloco a pressão, toma! Trolado! Não, mano, mas na moral, não precisava jogar água em mim, né? Não precisava disso! Só não precisava! Nossa, mano, não sei ainda, vai montar fogo pra mim! Não, faz você! Tá mal, tá bem? Tá tudo bem com você? Tá tudo bem? Quem é a rainha da trollagem? Eu! Ah, tá boa! Gente, deixa seu like aqui embaixo! É nóis! Tamo junto! Deem mais dicas aí de trollagens! O canal da família Adalpino vem... Já falei, né? Ah, 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 ah! E é nóis! Tamo junto! Tchau!